oi senhor, você quer um esmola? eu comi muito lanche, agora estou cansado, vou deitar aqui na praça Vanessa, vou te apresentar o bonequinho da neve, venha eu não consigo levantar os meus braços, estou muito quente você quer pôr? deixa eu ver Vanessa, tem café? pode fazer, acho que vou pegar uma pra mim pega, porque o gostoso mesmo é o peso é lógico, por dentro é todo acolchoado assim, é mó bom ó o burrinho, não o burrinho, não o burrinho senta, 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 dá pra a outra, a outra, a outra, agora fica, eu vou pôr o burrinho no chão pega, vai ó mãe, isso daí tudo muito caro? tô falando, você vai pôr isso aqui todos os dias? não, compra mais um, paga mais um, tá fácil ela pensa que viajar sim, leva um casaco pra cada dia é, eu vou pôr esse casaco aí todo dia eu não uso essa camiseta de uma vez pra você peraí, a semana não tem casaco de frio, você não compra 10, 11 é um, porque até que não soa no frio você é você é o que mãe, você é uma pinguim? o peso disso? mas é muito bom porque, porque, olha a Maria que bonita Maria olha vó, não fecha não, o peso já fecha olha a véia nossa, mas ó, isso daqui é muito grande olha a véia no estilo mano, vamos pra onde? pra onde que é Vitor? sei lá, uma viagem surpresa aí tênis novo, onde que a gente tá indo? vó nova vó nova? você é minha vó? vamos passear vó nova, nem tá frio pra ser assim e mais, vai esfriar não vai nada vambora, vambora falou Du é nóis só sobrou, a carne já tá na nossa barriga já bom, eu não sei pra onde a gente tá indo nós estamos indo passear nós estamos indo na Millenium aonde? na Millenium na Millenium não é? como que é? na Millenia é Milena na Millena? Millenium Millenium, não falei inglês não, Millenium é no shopping Millenia Millenium Millenia Millenia olha pra você que acha que aqui não tem morador de rua tem sim foi ano novo indiano semana passada e ó aqui ó, a gente tá passando em frente uma festa uma comemoração hã? olha o pessoal descendo olha as roupas aí, mostra aí vou mostrar olha tudo Hare Krishna Hare Hare muito da hora meio grande essa árvore de Natal né? meio bastante gigante e extraordinário o Noel está ali na frente galera, olha o Papai Noel ali ó acho que ele acabou o horário de trabalho dele agora ele tá relaxando agora ele tá relaxando a gente está no mundo encantado do Papai Noel vocês lembram do Papai Noel que tava ali? ele trocou de turno com esse daqui ó no outro lado mas a gente não tá indo embora do shopping a gente só veio aqui fora porque ela quer fumar depois de um cafezinho na Nespresso de graça né? tem que deixar claro isso De graça, ganha uma xicrinha. Ô vó, mas você não pode fumar. Por quê? Porque não é um bom exemplo pras pessoas. É, não é, mas sabe, com a idade que eu tenho, sou uma senhorinha, uma velhinha. Por isso mesmo. Você já viu como que é o pulmão de uma pessoa que fuma e a de uma não fuma? É, mas as duas estão mortas lá. A de pulmão preto e a de pulmão branco. Não, calma, também tem o meu argumento. E como você acha que viveu a pessoa de fumar uma assim e a outra? Você acha que uma viveu assim? E a outra viveu, respira normalmente. É, mas morreu, não é uma coisa, morreu. Mas durante a sua vida. Morreu. Agora, se houve um fogo, por que o departamento de fogo quer saber quais químicos eu tenho? Se houve um fogo aqui, e eu tinha um monte de metal de alquilídeos, eles querem sair com água? Não. Não. Então, esse pedaço de litífio é meio de silvão. Tudo bem? Oh, uau. A minha voz está indo embora. Mas ele não vai me acompanhar no aeroporto, viu? Porque ele tem aula. Ah, não posso, né? Faltar na escola. No dia... Hã? Não, não é SDS. É SDS. Eu não gosto de perder aula. É no dia que ela vai embora, eu vou estar na escola de manhã. Mas daí eu falo tchau pra ela antes. E é tudo certo. Vou ver como está o dia aqui fora. Vem, Du. Vem. Vem. Vem, Gui. Vem. Nossa, tá... Ô, vó. Mudou o tempo. Tá frio. Ih, galera. Aqui agora o tempo tá ficando igual quando eu cheguei aqui. Já tá frio, já. Sabe, tipo, quando tá aquele sol assim e tá frio? É isso que tá hoje. Solzão. Sabadão maravilhoso. Puta, é verdade. Foi ontem que aconteceu, né? Ontem apareceu aqui os ataques terroristas que tiveram lá na França. E o número de mortos não para de aumentar, meu. E ontem tava tendo, na hora que acontecesse as explosões, tava tendo o amistoso, né? Entre França e Alemanha. E o Obama ontem entrou ao vivo. Não sei se foi vivo porque eu não vi. Mas daí ele começou a falar que pra tomar cuidado... Não, não tomar cuidado. Porque ele falou que ainda não é uma ameaça direta pros Estados Unidos. Mas, né? Uh, que delícia! Hum, que café da manhã maravilhoso, vó. Vou pegar o ketchup agora aqui, né? É gostoso, né? Com a ketchupzinha. Eu gosto. Não, é, me gosto. Ô, cachorro-pidão. Deixa ela comer em paz. Cachorro-pidão. Por que você fica aí olhando pra cá, ó? Só porque ela tá com um pãozinho na mão. Coitado, ele nem reclama. Vou deliciar meu lanche agora. Vamos. Maravilhoso. Degustar. Degustar, né? Será que só vai ser um desse? Ou mais? Não, só um, né? Já volto. Uh, delícia! Tá hot. Ah, não tá gostoso. Passando a maionese famosa. Vamos lá. Abre aí. Deixa esse arroz quieto, né, Ví? É. Ué, você põe um pouquinho... Não, não fica a picanha, né? A cachorro mais bonito! A cachorro bonito, rapaz! E é bem melhor fazer churrasco agora nessa temperatura que não soa tanto. Ó, agora tá uma média de um... No verão aqui tá, meu amigo, 35, 38 graus. Hoje, tá uma média aí de uns 16, 17 graus. No máximo 18. E olha lá! E o bom é que agora fica sombrinho aqui, né? Boa, agora o sol se põe ali, ó. É, mais cedo. Então já pega essa sombra toda aqui, dá pra ficar tranquilo, tranquilo. Já fica só sentado aqui. Quem tá preocupado é o duvido. Tá pronto? I'm ready. All right. All right. All right. Vou experimentar aqui. Oi, eu tô com dois garfos. Ah, desespero total. Não, eu tô comendo, ele vem e come o que eu tô comendo. Ele come tudo. Tô bebendo, ele vem e bebe tudo. Não. Você é igual. Vou aproveitar aqui e falar que semana que vem não vai ter vídeo no canal. Porque a gente vai fazer uma viagem aí. E? E? E que não vai ter vídeo, ué. Tá aproveitando a viagem, gravando. Pra onde você vai? Não sei. Você sabe? Você sabe? Surpresa. Surpresa? É, sei lá. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilha com a rapaziada. Se inscreve no canal. E tamo junto.